Lá para a livraria, é que propósito? Amor, não é trabalhar porque ele não me vai pagar. Só vou dar uma mãozinha ao coitado do moço. Está para lá alargado, sozinho. Mas tu nem sequer gostas de ler. E por acaso os calceteiros gostam de pedra? Olha, ó Fátima, eu tenho que ser sincero. Eu não gosto nada dessa ideia. Tu depois vais ter que subir àqueles escadotes para ir buscar os livros e vais estar a dar espetáculo à bórla aos clientes. Eu não gosto. Amor, foca. Tu não vejas que eu com os meus salvos de salto chego a todo lado. Te preocupes, homem. Ninguém vai andar a olhar aqui para as curvinhas da tua faturinha. Acho bem. Me está a mais cheirar outra coisa. Tu estás aí com ciúmes. Não é nada ciúmes, Fátima. Não é ciúmes, não é. Isto é... é preocupação. É preocupação. E eu sou a mãe natal, não? Caramba, amor. Olha, eu só tenho molhos para ti, amor. Achas mesmo que eu vou andar a perder tempo? Eu olhava lá para aquelas caixas de óculos da libraria. Ainda ficava com o olhinho mirado para a boca. Pronto, está bem. Se queres ajudar o Mariano, vai. Mas aviste-te já. Não vais te partar logo daquilo. Nem te dou uma semana. Quer dizer que durante esta semana me vais fazer assim uma visitinha. Na pausa do Mariano vamos ler uns livros. Olha, olha, está aí uma bela ideia. Olha, uns livros de geografia, por exemplo. Sabes que eu tenho um fascínio de grandes montanhas.